Boa noite galera, beleza? Vamos... Tô gravando esse vídeo sozinho Na semana passada A gente falou sobre O Flask Migrate Não sei se vocês estão lembrados E Essa semana a gente vai falar Sobre o Flask WTF Que ele implementa O WTForms Junto ao Flask Mas por que que eu tô falando Esse negócio de form Só pra vocês entenderem Vamos abrir o projeto aqui Creio eu que eu já Entre aspas rabisquei alguma coisa Aqui Mas... Ah não, eu apaguei Melhor Bem, então aqui Ah não, tá aqui ainda Vou fingir que a gente não viu Aqui do Arquivo Forms Ahn... A gente tem aqui O nosso HTML Ahn... Do... Do... Formulário De cadastrar As séries de TV Né? E eu tinha demonstrado Pra vocês Umas aulas bem pra trás aí Que... Isso não é seguro Por quê? Ahn... Porque a partir do momento Que o cara tem acesso a esse seu form Ele consegue bombardear Você de requisições Ele consegue criar Ahn... Dados A partir de qualquer cliente web Então assim... Ahn... Qualquer requisição Que seja Da página Ou que não seja Da página Ela é enviada Pra esse formulário E... O formulário é processado Da mesma maneira E aí o que que acontece? Esses dados vão parar no banco Facilmente o cara Conseguiria É... Entre aspas Explodir o seu banco De uma hora pra outra Do jeito que tá aqui Ele conseguiria criar dados Dados, dados, dados Começar A lotar seu banco É... Com dados Inúteis Muitas vezes Que não faziam sentido Ahn... Então assim Ahn... Pra você dar sentido A os dados Vamos dizer assim A gente pode colocar Validação nos formulários E... E... Não deixar Que esse formulário Seja submetido Se algum dado Não tiver de acordo Com o que você quer Outro passo É... Bloquear Essa... Esse envio de dados Por formulário De coisas que não sejam Dessa nossa página Ahn... Só pra relembrar Eu vou Explicar um pouquinho Melhor Ahn... Que a gente já tinha feito Esse teste no passado Mas como faz muito tempo Ón... Python Manage Run Server É... Então a gente Startou Nosso serverzinho Do Flask Certo? Aí a gente vai Opa Ah tá É... Lembrando que aqui Eu tô usando o Docker Que eu expliquei na aula passada Tá? Então como é que o Docker Funciona? Ahn... Eu... Dito aqui Docker Start Postgre Ahn... Flask Tutorial Ó que facinho E o meu Docker Tá startado O meu container Do Postgre SQL Do Flask Tutorial Tá startado Ahn... Lógico que eu defini O nome dele antes Ahn... Aí na aula passada Eu expliquei um pouquinho Como é que a gente Criava esse Esse container Do Postgre Tá? Ahn... Se eu não me engano Eu tinha colocado Um script Um script aqui No Contrib Pra fazer serviço Pra gente Ó... Postgre Database Tá? Ahn... Inclusive... É... Ele está lá no GitHub Na pasta do... No... No repositório Do nosso projeto Tá? Bem... Ok Tá startado o Postgre Dá um F5 Belezinha Tá lá Nossos seriados Game of Thrones Homem at your mother Aqui embaixo E o formulário Propriamente Que eu estou falando É esse cara Adicionar série De TV Tá? Ahn... Vamos ver O que que acontece Aqui Eu consigo Enviar um dado Por Curl Por exemplo Ahn... Curl Post Form Dada Eu não me lembro a sintaxe Tá? Inclusive Já apareceu um link Que provavelmente Foi o mesmo Que eu usei Naquela aula Com vocês Ahn... Multi-parte Não Eu quero esse cara Aqui Então eu vou mostrar Pra vocês Como é que eu enviaria Uma requisição Para esse formulário Da maneira que não Deveria acontecer Tá? Ahn... Então eu pego aqui O campo Ahn... Siri name Value 1 Por exemplo Ahn... Siri description Value 2 Ahn... Value 3 Isso aqui são Todos dados Fakes Tá? Value 3 Per comercial É... Siri Episode Number Igual A Value 4 Aí eu vou mudar Essa URL Que não é a nossa E vou pegar aqui Essa do nosso formulário O ADB Ó... Vou submeter Tá? Hum... Manda um post O 302 E vamos ver se ele cadastrou Ó... Cadastrou Olha que Problemão A gente tem aqui Uma série Chamada Value 1 Hum... E os outros dados Como é que a gente vê? Flash tutorial Ahn... Python Manage Shell É... From Ahn... E... TVSeries .xt .d Não Deixa eu só Dar uma colada aqui Eu não lembro mais Como é que a gente Tinha feito Estrutura Ahn... A gente faz O Query Junto com o Model Tá Ahn... Então vamos Pegar aqui TVSeries .objects Não Ahn... Mania de Django TVSeries Query All Ó... Então o que que aconteceu? Vou pôr Query Last Não Não tem Last Ahn... Como é que é o Car Gear Query Query First Bom Se tem first Teoricamente Tem que ter last Vamos ver aqui Ainda mais pra baixo First First To Label Limit One Parameters Slice Enroll Session Set all Filter Filter By Count Vamos dar uma pesquisada agora Só por curiosidade Get Last Asserted Object Flask Escl Alchemy Vamos ver aqui Deve ter uma forma bem fácil You can access Não Isso aqui nada a ver Last Record Query Nossa É meio trabalhoso mesmo Session Query Order By E pego First Order By Desk Nossa Que chatinho Vô Tive Serial Query 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 Não Não Vamos fazer do jeito fácil Vai Filter Eu vou pegar lá do model Como é só um exemplo A gente não vai ficar Batendo muito a cabeça com isso Ok Query Name Igual Value 1 Filter Got some extractive Keyword Call Caramba 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 Não estou manjando todo query nesse cara aqui Ah Filter Alchemy Flask Aqui deve ter Query Session Delete Commit Ah Filter By É manias de jungle Manias de jungle Olha lá Beleza Ponto First First Bom Beleza Aqui ó Eu tenho O Value Value Exquisitão O Name Dele Certo Aí O Autor Daí Description Daí O que mais Episodes Number Por exemplo 1 Que eu não passei nenhum Year None Tá Então assim Basicamente Esse teste que eu estou mostrando para vocês É que o cara É Que teoricamente não está nesse meu host O cara poderia estar lá na Em outra máquina qualquer Que não seja a minha E ele consegue enviar esses valores para cá Ó Agora ele não conseguiu porque deu um integrity error Ah Porque Ele falou que o name value1 já existe Se a gente colocasse value2 aqui A gente ia incrementar isso infinitamente Ah Poderia colocar um robozinho value3, value4, value5 Então a gente pode fazer 100 valores aqui ó Uma tacada só Eu só vou copiar esse curve para mostrar para vocês melhor Porque no terminal acho que a minha visualização não está muito boa Ah Então ó O que que acontece Ó Como é que está esse curve Ah Ó Ele está desse jeito aqui Tá É Pode estar um pouquinho ruim de enxergar mas assim Aqui ele é meio grande mesmo Então tem siri name valor Siri description valor Siri author valor E siri episodes number valor Todo separado É Entre um campo e outro tem um e comercial E aí tem um valor de igual É Se eu quisesse fazer um scriptzinho bash bem idiota para Para ficar jogando valores lá Para ficar jogando valores lá Eu faria for e in sec 1 1 10 Por exemplo eu vou criar só 10 tá Aí eu vou dar um espacinho aqui E juntar as linhas aqui Ah Aí eu faria do Don Tá Dessa maneira Se eu colocasse um valor x aqui qualquer Ah Quer ver ó Vou passar esse i aqui ó Vou chamar ele de Ah Siri Sir Não Siri Name Vou colocar maiúsculo só para vocês verem que ele está destacado Aqui ó Tá Então eu vou passar um vale Daí eu vou passar um número aqui de 1 a 10 Só que já tem 2 né Então eu vou passar a partir do 4 que seja Até o 20 Ah Ah E aí o cara conseguiria criar valores Ah Mesmo sem estar na máquina sem preencher formulário nenhum Ele ia criar esses dados Tá Ó Pode ver até Ele recebeu os posts todos aqui ó Nossa aplicação E aceitou todos Ah Aqui ó Se a gente for ver Ó Veio aí 1 2 4 5 6 Até o 20 Tá Então Eu vou apagar esses valores Porque Eles não Interessam para a gente E Não Não são legais para aplicação Tá Jogando dado Bista lá na base de dados É meio Ruim isso Ah Mesmo que seja teste Eu sou meio paranói com essas coisas Ah Então eu vou por aqui Vou fazer uma busca comum né Então o nome comum que todos eles tem Que é o Siri Description Ah Veio igual a 2 Então se eu colocar Description Veio igual a 2 Se eu colocar um wall Vai aparecer um monte de valores aqui Ó Quantos Quantos valores tem Count Não tem Count Ah Caramba Preciso relembrar como fazer clairs no SQL Alchemy Ah mas é Count mesmo pô Ali que não é um método Vamos ver Ah List Count Hum Ué Será que eu tiro o all use count É Acho que sim Control Ué agora eu não achei nenhum Ué Que loucura é essa gente Preciso Preciso aprender a fazer clairs no SQL Alchemy Ah Vou voltar Vou tentar de novo Não sei que cagada que eu fiz aqui Oh Oh Ah tá Ele roda uma vez só Que eu acho que deve ser por causa da session Muito estranho Ah Muito estranho Ah Muito estranho Ah Deve estar fazendo essa query de maneira errada Ah Pelo menos no terminal Bem Hum Deixa eu apagar esse cara Logo de uma vez Deixa eu devo estar importando esse cara de uma maneira errada Delete Vou fazer delete Ó Tinha dezenove registros Tá É Esses registros são errados Vou ter dois seriados só aqui agora Ah Ué Aparentemente não apagou ninguém Fibizor É É Preciso aprender a fazer quads Mas que ele alto Ah Vou Tentar fazer de outro jeito Ah Flask Não Flask Tutorium Deixa eu pegar uma pausa Não TvSeries TvSeries .xt .db 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 .session . Aqui a gente consegue fazer query também Tá gente Ah .tvs .tvess .tvs 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 Vamos tentar fazer aquela query que eu tinha feito lá, só que usando o objeto do BunkedDots. Objective has no future. Ah, deixa eu dar uma preparada. db.session.query.skelly.alchemy. session.query, some method class. Ah, eu tenho que passar o meu model. query que daí eu faço um count. Tá, vamos tentar fazer isso. Então eu tenho que importar o meu model. config.mobile.enport.tvc. Daí, eu faço um query.mtv.session.에. Agora eu acho que ele confia, né? Aieee Ah, mas ele fecha a sessão também Filha da mãe Ele roda uma vez só e faz sessão Caramba, gente Que coisa bizarra Apagou? Vamos ver se eu falo Vamos Vamos abstrair isso aí Mas caramba Eu tô encafifado É... Eu acho que ele não tá abrindo a sessão de uma maneira correta Aqui o delete Sincronizar e disser Evaluate Eu tô Porque eu A aula não é muito sobre isso E se não eu vou ficar perdendo muito tempo com isso Beleza? Depois a gente pode Pegar um tempinho Pra entender como fazer essas queries Fora do Da nossa Da nossa aplicação, tá? Porque as queries na aplicação elas estão funcionando Deve ser Deve ser algum lance de sessão Inclusive no teste eu acho que tava tratando isso Deixa eu ver aqui Teste core Teste core Debit Tear down Debit test Create all Ad finalize Ah Ah Eu acho que Talvez a gente tenha que bindar Tá Vamos tentar fazer dessa maneira aqui Última tentativa Se não der certo a gente deixa aqui Ah Bebê Aí a gente tem a app Que está aqui Aí a gente tem a app Que está aqui Exatamente Development Config Vou colar esses caras aqui Na margem Se não é bacaca Não Não tem return também Beleza? Funcionou Aí agora Eu vou associar Aqui eu tô Tô instanciando uma app Tá Pra gente conseguir Usar o banco de dados Pra instanciar esse banco de dados Ah Agora vou usar esse cara aqui ó Db Ponto app Igual a nossa app E aí o db Db.session Ah Ponto query Aí Tem que pegar o tb Series Nossa Tá ficando bagunçado Eu vou organizar um pouco Isso aqui Ah TbSeries Ponto O Ah Agora funcionou lindo Então tava faltando Então tava faltando a gente Ah Associar A app ao db Porque O nosso amiguinho Flask Não tava fazendo isso Automático Tá Vamos ver Só se tem uma maneira mais fácil Porque eu acho que Nesse envio A gente já ganha a app É A gente já ganha a app aqui ó Do TvSphere Então vamos fazer o seguinte Vou só pegar O db Cadê o db Cadê o db Cadê o db Tá aqui Db Db.app Igual a app Que a app já está no No env Quando a gente chama o manage shell Tá Aí eu vou importar O TvSphere TvSphere Db.session Ponto Query TvSphere Ponto O Opa TvSeries Não TvSeries TvSeries NotDefined Não Acabei de importar ele aqui Pro Tá Vindo de novo Ah TvSphere TvServe TvServe Aí ó Funcionou Então é só explicar melhor O que que eu fiz aqui Para vocês entenderem também Quando vocês quiserem fazer queries manuais Para fazer algum tipo de teste na nossa aplicação Então, o procedimento é o seguinte, vamos pegar uma carinha aqui, sublime, bonitinho, posso até comitar isso também pra vocês, fica fácil, query, não, vou pôr no contrib, tá? Hum, vai ficar esquisito, deixa eu colocar no readme, no readme acho que vai ficar melhor, setup, this project, start, flash, more information, video, start, vou colocar aqui, how to, how to execute, where is, manually, tá? Então, o procedimento é o seguinte, você vai digitar file.manage.py shell, tá, vou até refazer aqui pra não falar merda, manage.py shell, inside on your virtualenvy, inside on your server.manage.py, tá bem escrito isso, dentro do server.manage.py, é isso mesmo, daí vai Python.manage.py shell, né, aí a app a gente já tem, você vai importar o db, tá, db, importar, tem que importar o db, então, tbc, tbc, tbb, daí tem que importar o tvc, deve ter alguma mágica no flash, pra isso já vir carregado no shell, só que, como eu não manjo muito bem, bem como é que eu faço isso, por enquanto vai ficar assim mesmo, import db end model Então, model e o db, beleza, daí o db session.query.toe.siri.all e o db session.query.example.example.example.example.example.example Então, o .o vai fazer isso, aí a gente pode pôr filter by description.go.ville 2.o, é isso que a gente queria, o .o, caramba, fechou a sessão de novo? que bizarríssimo. Ah, eu esqueci de bindar. SUA MULA .er alsm mutiu.example.example . your sesion.ane CD , sua mula bb.app igual app, só isso, agora eu vou fechar, senão vai dar merda, então eu vou até copiar daqui, beleza, 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 aí, pronto, aí, bonito, ó, tem 21 valores daquele jeito lá, aliás, 21 não, filter by, esqueci de fazer o description, ou a vv2, bonito, ó, ué, não tem nenhum vv2, estranho, tem que ter, então vv3, não tem também, vamos ver, o que que a gente tem, ah, ele enfiou um monte de pontinho aqui, ó, para preencher os valores, aqui para não fazer tanto, isso aqui é um bug do sistema, eu acho, viu, 19, tá, então agora tá certo, agora eu vou dar um delete, apagou, ó, aí, bonito, só tem dois agora, tá, então eu fiz uma query para buscar o vv2, vv2, que a gente tinha criado lá, gerando na mão, com o form que tá inseguro, vamos dizer assim, e agora eu apaguei esses valores, só isso, um pouco de trampo, porque eu também não tava manjando como é que ia fazer isso, nossa, que estranho, esses valores estão aparecendo aqui ainda, vamos ver, deve estar no banco de dados, vamos ver, coisa esquisita, tenta de novo, vamos ver se tá apagando ou não tá apagando, se tiver apagando é problema, não, não apagou não, não apagou, caramba meu, name, vou por aqui id maior do que 3, id maior que 3, deve ter algum mais, cases, deve ter alguma, secamedo aqui, vamos pegar o valor para fazer, escaneando aí de descrição, igual vv2.pw. Ah, eu tenho que mandar um commit, cara, eu tenho que mandar um commit, porque o SQL Alckmin, para você confirmar a operação, você tem que mandar um commit, então é esse que a galera está fazendo, count, 19, tá, não delete, agora eu dou um db.session.commit, agora acho que deve ter, ah é, estava faltando um commit, bem, isso aqui foi uma revisão do SQL Alckmin forçada, tá gente, tipo, da hora é isso, meu, live coding é louco, então assim, aqui a gente viu como é que faz para fazer query básica, apagar, tá, e, bem, basicamente é o basicão da SQL Alckmin é isso, tá, é bem diferente do jeito que a gente usa no Django, o RM do Django facilita algumas coisas para a gente, mas, bem, basicamente tudo que você faz lá, você faz no SQL Alckmin também, só que não da mesma maneira, o jeito de escrever é bem diferente, tá, bem, ok, então, aqui, a gente deixar um procedimentozinho, question, então, camp, eu já estou assistindo, ok, é importante, mas, enfim, bastante, como eu falar também aqui, eu já estou fazendo aqui, bom, aqui, que vamos dar alguns vídeos para mim, como você também está mode, então, é que vamos fazer isso por Ok, eu vou começar com esse vídeo então, agora eu vou fazer eles também nos Create, update, update, or delete, don't forget, run, commit, operation Peraí, minha cara tá atrapalhando aqui Beleza db.session.commit Don't forget, run commit operation to confirm operation Deixa eu só ver se esse inglês aqui não tá muito bostão Se a operação é clara, não esquecer, don't forget to run Não se esqueça de executar a operação, confirmar a operação, confirmar a operação, operação, operação Um monte de coisa de operação Não deixa de ser isso, não está errado Deixa eu dar uma olhada aqui Tem um pluginzinho chamado preview Markdown, markdown preview Que eu uso Que é bem legal Pra dar uma olhada no markdown Se tá bacaninha Aqui Hot to execute parse manual Bom, beleza É isso Se vocês usam sublime Markdown preview Bem interessante Bem Bem Ok Agora Vamos só comitar esse region To commit To commit To commit From To commit Quares manuel bitpush origin master, ok, bem, então vamos voltar ao fio da ameada, o fio da ameada é o seguinte, a gente precisa criar forms para a gente conseguir validar dados e para a gente conseguir fazer com que a gente tem uma proteção de CSRF, tá, que essa proteção é o que faz o seu form só receber requisições da sua própria aplicação e não de lugares de fora, chama cross site request forgetty, tá, aqui nesse link tem uma explicação provavelmente melhor que a minha, ó, you don't have worry about that, protecting CSRF, não, não tá explicando o que é CSRF, tô explicando como usa CSRF, tá, mas basicamente é bem tranquilo de se usar, é mais complicado se você for tentar entender o conceito, com certeza, mas é, o conceito é bem interessante de se entender também, é, eu tô tentando explicar um pouquinho, tá, se vocês se interessarem, vocês vão ver que a gente vai tentar fazer o mesmo, o mesmo curl que a gente fez naquela hora, a gente não vai conseguir, vou deixar ele até aqui, ó, pra gente testar depois, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos primeiro de tudo, melhorar o nosso teste, agora a gente tem, eu vou criar um novo arquivo de teste, aqui, ó, aqui ó, aqui ó, new file, vai se chamar test forms.py, tá, arquivo de testes, e quem que vai fazer o arquivo de, de, de forms, o teste forms, ele vai testar, ó, o form, tá, então, ó, from tvserie.core.forms, import tvserieform, tá, Rafael, mas a gente não falou ainda como é que vai ser o nome do form e tal, bom, de qualquer maneira, a gente vai usar o tdd clássico aqui, aqui, então a gente não criou nada, tá, não criou nada, 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 e eu vou fingir que eu já tenho esse form, tá, test.core.forms, ele chama minha classe base do teste, ah, daí aqui, ó, geralmente eu tenho maneira de copiar e colar essas coisas, porque facilita, esse app eu não preciso, ah, muita coisa que eu não preciso, db eu não preciso, que eu não vou salvar nada, pelo menos por enquanto, eu vou só colocar os dados no form e testar esses dados do form, tá, então, depois a gente vai fazer a integração com, com, com a, o template e tudo mais, então vai mudar bastante essa cara dos nossos testes aqui, ah, vamos pegar um carinha bestinho aqui, ó, Bom, acho que esse cara aqui vai servir, deixa eu pegar um dado que a gente está usando aqui já, que o form vai receber esses dados aqui, exatamente o que o model recebe, porque inclusive o form vai ajudar a persistir esses dados no model, a gente tem adicionado um campo a mais, um model chamado, foi o weird que eu descobri, putz, não, o passado, será que foi o weird? Ah, foi o weird, o weird não está aparecendo no nosso template, vamos colocar ele aqui, ele já está aqui inclusive, no teste ele já estava rodando o weird. Ok, então eu vou criar aqui o básico, def test form valid self, então o que vai fazer esse teste? Ele vai verificar se o nosso formulário é um formulário válido, tá, acerte formserie, vou colocar aqui o nome desse carinha, e aí o formserie.is, acho que é is valid, tem aqui a validação, ó gente, vamos só pegar validation forms, validate on submit, acho que validate funciona também, validate form, validate on submit, depois a gente troca, por enquanto a gente está protestando, drywall, não, assert esse cara aqui, o que que acontece aqui gente? O que que acontece aqui? O validate on submit, ele é um método usado pelo form do flask para verificar se o form é válido, tá? Ah, como é que é o form válido? Se eu informei data no campo year, por exemplo, se eu informei o autor em char, não coloquei um número, por exemplo, então ele valida todos os dados do form. Se ele retornar true, é porque o form é válido, tá? Aqui, eu pulei um passo, que é a instalação. Então, vamos instalar esse cara, ó, pip install flask wtf, pip install flask wtf, no meu caso ele já está instalado, eu instalei ontem, mas, no meu requirements, ficou ele aqui, ó, flask wtf 0,3,1, tá? Se eu der um pip freeze, a gente vai ver a cara dele aqui, ó, flask wtf, ó lá, ó lá, 0,3,1, tá? Essa é a versão que eu estou usando. Bem, ok. Tem com o install também, que não é tão usado mais hoje em dia, mas assim, pra instalar é só isso. Ah, tem uma, umas coisas que a gente precisa configurar também. aqui, ó, inclusive eu não sei se está nessa doc aqui, deixa eu ver, que, wtf, bom, só explicar pra vocês, tem uma variável que a gente vai usar aqui, chamada, wtf, csrf, enable, essa variável vai ficar na nossa configuração. A configuração do projeto está no config. Espera aí só um minuto. Ai, desculpa. então assim, essa configuração, ela tem que ficar no nosso config, tá? No basic config, a gente vai fazer o seguinte, ó, o, opa, o wtf, csrf, enable, a gente vai colocar, é, true. Ou seja, a gente está dizendo que no base config, a configuração básica, essa, 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 essa verificação, ela vai ser realizada, tá? É, quando que essa, essa verificação, ela geralmente não é realizada? No teste, tá? No teste, a gente vai colocar, falso. Por quê? Porque senão a gente não consegue simular corretamente, os dados que estão, passando por ali, que ele, muitas vezes ele vai falar que, a gente está violando o csrf, no teste, tá? Perceba que no desenvolvimento, eu deixei com, o csrf, e no production, eu deixei com, o csrf. Por quê? Porque eles estão herdando do base config, então como eu coloquei aqui, o development, vai usar csrf, e o production vai usar csrf, tá? Então aí, ó, vamos lá no nosso teste, e aí, o que que vai acontecer? Vou rodar o teste, vamos ver o que que vai dar. Aqui, antes de mais nada também, eu já tenho o form, vou mostrar pra vocês a estrutura do form. Ó, é bem simples, muito simples até, demais até, acho que a gente vai ter que até dar uma mexida, mudar um pouquinho, um pouco mais difícil, Então, o que acontece? Quando você vai criar um form basicão, de acordo com a documentação mesmo, você cria uma classe, erga o FlaskForm, que eu estou fazendo aqui, cria seus campinhos de acordo com o tipo que você importa do WTForms. Essa documentação é bem simples do WTForms. Se você colocar WTFormsFields no Google, você já vai ver todos os fields que ele suporta. Deixa eu ver, é bem legal essa documentação. Explica aqui como é que você usa os campos, como é que tem os métodos dos campos. Aí ele está falando aqui, tem boolean field, date field, datetime field, decimal field, file field, float field, hidden field. Então, tem uma porrada de field aqui que dá para usar. E dá para criar fields também, se for necessário. Inclusive, o Django Captula, projeto que eu coloquei no GitHub, é um projeto mais didático do que prático. A ideia é criar um campo do Django que tenha captcha de imagem, mas a ideia é criar um campo novo. Então, é bem legal para quem quer aprender orientação de objetos, vai usar bastante orientação de objetos, principalmente. Então, assim, o formulário do WTForms é bem parecido com o do Flask, só que o do Flask a gente importa do FlaskForms, não do form do WTForms. A única coisa que muda, basicamente. O campo a gente usa do WTForms. O formulário a gente usa do FlaskForms, que já integra melhor com o Flask. Bem, ok. Então, está instalado. Aqui já tem um formulário básico com os campos. E esse nomezinho aqui é um labelzinho que vai aparecer no campo, tá? E daqui a pouco a gente vai ver melhor para que serve isso. E aí a gente tem o nosso teste. E eu vou rodar o nosso teste para ver o que vai acontecer. PyTest. Puxa, deu um pau em um monte de coisa aqui. Vamos ver. Deu um erro. Permission Underline Flask Data Postgre. Ah, já sei o que é isso. Eu criei o Data Postgre aqui. Na aula passada eu mostrei por que que ele acontece isso. Porque os dados do Postgre, criados pelo Docker, estão com o outro usuário. Então o PyTest não tem acesso nele e ele vai reclamar isso. Então não tem como a gente ignorar esse cara no nosso teste. A gente coloca aqui... A gente coloca aqui... No ConfTest... Postgre... Filister, captioning, marker... Ai, ai, tô ficando cego já. Colete no ConfTest com o DocTest Modo... Ignore, 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 ignore... Deve ter uma configuração aqui. Caramba, cara. Eu achei nessa nota, sabe? Ignore. Ignore aqui. Pô, é Ignore mesmo. Então eu coloco aqui, ó... PyTest, ponto... Menos menos, ignore... Se vocês fizerem igual eu... Vou colocar os dados do Postgre aqui... Ignore, Data Postgre... Pronto! Agora deu um outro erro aqui, ó... Qual que foi o erro? Find a runtime working outside of application context... Então, assim... O que que acontece? Esse é um problema clássico do Flask... Que a gente não criou... Um cara... Que cria a nossa aplicação. Essa Fixture... Aqui... Ela cria a nossa aplicação. Tá? A gente não vai precisar de banco de dados pra testar isso. Só o da aplicação. Então eu vou pôr aqui as configuraçãozinhas básicas do PyTest. É... Tá? E... Daí... Já vai estar criada a nossa aplicação. Aqui eu vou pôr um... Import... PyTest... Bonitão... TestConfig... Eu tenho que falar... Ah! Aqui é muito importante. Lembram que eu falei que a gente colocou... O... A configuração do WTForm no config? Sem essa... Esse cara aqui... Ele não ia nem saber qual configuração que ele tem. Então já ia dar problema logo de cara. Tá? É... Bem... Vamos lá. Ah... Tá. Agora ele... Ele rodou... Normal... Mas ele deu outra falha. Ah! Então ó... Só explicando. A primeira falha ó... Era... Working Outside Application Context. Ah... Quando ele der esse erro... Você sabe que se esqueceu... De... Instanciar a app no teste. Tanto que o método que foi chamado aqui no PyTest foi FindApp. Ou seja, procurou a app e não achou. Aí a gente vai e coloca uma app pra ele. Ah... O segundo erro foi o seguinte. Ah... Ele falou... Cara... Não... Você criou o form e tudo. Mas form não é válido não. Hum... Agora a gente vai ver porque que ele não é válido. Por que que ele não é válido? Vamos ver o que eu... Nossa, form não é válido. Aqui a gente vai colocar status. Tá? Coloca status. E aqui a gente coloca um IPDB. Pra gente... Descobrir porque que ele não é válido. Deixa eu pegar esse objeto. E... Inspecionar esse objeto. Trabalhar com ele. Ah... Ok. Opa! Ah... Ele... Ah! O PyTest ele não gosta do IPDB. Ele gosta dele mesmo. PyTest 7.3. Em vez de IPDB. Beleza. Ah... E status. É falso. É um boole. A gente não tem informação do que acontecer. Só que... O form. Quando a gente chama o método... Validation Submit. Ele guarda algumas informações dentro dele, tá? Se eu não me engano ele tem um attribute chamado errors. Errors. Exatamente. Ponto. Errors. Ah! O error está vazio. Filho da mãe. Então por que ele está falando que não é válido? Vamos ver aqui se tem outro cara pra gente inspecionar. Errors. Ponto. Validation Submit. Validation. Validation. Deu true. Estrela. Validation Submit. Deu falso. Eu já suspeito que erro seja, mas eu queria ver a mensagem que lhe dá, não sei como é que eu inspeciono, vamos ver aqui, inspect errors on Plask, Plask, como é que é o nosso amigo lá, Plask, Plasking errors, aqui ó, Plasking errors, ah, errors.items, é, só que no caso o nosso error está vazio, hum, cara, Fails using WTF, Validate, e o Cover Date, hum, é, eu acho que a gente está chamando o cara errado, na verdade o Validate 1 Submit, a gente vai ter que colocar quando ele for receber um post, nesse form, tá, ah, então vamos usar o Validate, Validate, ele vai dar True, vai falar que está tudo bem, tá, form, sir, ponto, eu imaginei que podia dar problema, porque o campo que a gente está falando aqui é um string, e o error ele está mandando um Date Field, hum, ah, eu imaginei que podia dar problema, estranho, bem, ah, vamos ver, vamos seguir na salinha, assert, form invalidate, então, aqui, está falando que está tudo certo, então, está tudo certo, aí, ah, vamos ter um, tá, deixa eu só ver como é que a gente, eu vou precisar receber os dados desse form para mandar para o banco, é isso que eu quero ver como é que os dados vão chegar lá, ah, para ser sincero, eu não lembro como é que faz essa validação, Validate 1 Submit, success, tá, daí ele vai receber os dados, next create em forms, for upload, Validate 1 Submit, ah, aqui ó, form, foto, data, form, validate 1 Submit, form, foto, data, tá, vamos ver como é que ele está recebendo esses dados depois do que eu passar pelo form, ah, form.siri.validate, ah, vamos ver como é que a gente vai receber esses dados, ah, depois que eu passar pelo form, ah, form.siri.validate, ah, form.siri.validate, ah, vamos pegar aqui, year.data, ah, aparentemente ele está recebendo normal, só que o estranho é que esse cara era para ser um string field, e não está dando um erro, estranho, né, ah, vamos ver aqui, João, vamos ver aqui, string field, finish, final flash, string field, finish, final flash, final flash, string field, finish. Vamos pegar aqui os forms todos aqui, tá, validator link, ó, request form, method post, validate, user form nota, form nota, links form templates, ok, mail password, validate, tem vários exemplos de forms aqui, gente, ó, login, validation submit, redirect, jox, stream, univ.com, e-mail aqui, esse e-mail que ele tá usando aqui, esse e-mail é um validator de e-mail, se você vai receber um campo de e-mail, ele vai validar seu e-mail válido, aqui, faz confio, tá, vamos partir pro, pra frente, se não, a gente não vai avançar muito aqui, bem, então, ó, eu fiz o teste do form, passei alguns dados, e o form, teoricamente, tá funcionando, vamos fazer o seguinte, vamos jogar esse form no nosso template agora, tá, como é que a gente faz isso? a gente vai ter que substituir esses campos, que estão aqui, por campos do form, tá, é, pra isso, vou até dar uma roubada aqui, ó, a gente pode pegar esses valores aqui, ó, aqui, ó, aqui estão os inputs, a gente ignora os inputs, apaga eles, tá, e aí, aqui, ó, a gente começa a colocar os nossos campos do form, isso no template do ding, tá, aqui, ó, e aqui, por último, os outros numbers, e tem mais um campo que a gente adicionou na semana passada, que é o year, certo? year, year, ano, beleza, aí, aqui, só vou apagar esses espaços aqui, beleza, só pra ficar bonitinho, ok, agora vai funcionar? óbvio que não, né, ó, vai quebrar tudo aqui, ó, quebrou, tá vendo, ó, form is undefined, o erro que deu no nosso teste, ó, teste, então, agora a gente precisa fazer o seguinte, colocar esse form no nosso template, como é que a gente faz isso? a gente vai lá no nosso view, que adiciona as coisas aqui, ó, aí, ao invés, ao invés de a gente colocar essas informações aqui, pra pegar, é, a gente vai pegar do nosso form, só que primeiro, a gente vai colocar o nosso form aqui, porque esse form tem que parar no template, tá, pra ele parar no template, a gente vai, eu vou até dar um colado aqui, o form, a gente coloca aqui, ó, no contexto, esse form que a gente quer que ele, o template renderize, tá, ó, vou fazer o seguinte aqui, o form, tá, aqui, ó, vou criar um form, form, bem basicão, e vou passar pro template, certo? Então, ó, quando não é, a requisição não é um post, ele vai pular esse if e vai passar aqui pra baixo, tá? Vamos ver se funcionou, vamos roubar o teste, ixi, deu pau, o que aconteceu agora? Agora, o que ele tá reclamando? Ele tá falando, cara, o que você tá falando que, que era pra chegar no, 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 template, no, get, add, content, tá chegando diferente, hum, por que que tá acontecendo isso? Vamos ver? Ah, vamos lá no, no nosso teste, core, ó, esse cara aqui, ele tá dando problema, tá? Então, vamos colocar um set trace aqui, e ver o que tá acontecendo, ó, vamos ver, ó, assert field in response data decode, qual que é o field que tá vindo pra mim? O field é esse aí, ah, e como é que é o, 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 o resposta da página que tá vindo pra mim? Ó, ó, o field, então, é o siriname, vamos procurar o siriname nesse html aqui, ah, siriname, nossa, tá bem ruim, deixa eu ver ela mesmo, peraí, vamos copiar esse cara, Vou fazer uma malumbrada aqui, é, strip, só pra tirar esses, não, mentira, como é o nome de place, vou arrancar o barra n, colocar um branco no lugar, daí a gente copia esse html com sublime, que é mais fácil, copiar, aí eu vou dar uma formatada aqui, ó, aí ele me formatou, não tem problema, a gente faz na mão mesmo, é meio chato, mas funciona, então, vamos ser esperto aqui, ó, pra vocês passam branco, pronto, já deu um melhorado, facilita um pouco o trabalho, aqui é o body, nossa, vamos ver, vamos ver como é que ficou, O que a gente quer, ó, que tá dentro do form, tá, gente? Vamos ver aqui, ó, ficou meio esquisito, ó, Ele escreveu aqui, ó, que eu tenho um unbounded field, ou seja, ele não renderizou o campo da maneira que eu esperava que ele ia renderizar, né, Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que tem de errado aqui, ó, o cara fez assim, contact form, form label, E daí o dele renderizou certinho, o que que o nosso não renderizou? Tá meio esquisito, form name, form description, Aparentemente não, Deixa eu ver como é que tá o HTML que ele tá gerando aqui, ó, Provavelmente ele vai dar um pouco bonito aqui pra gente quando a gente for abrir, Ah, o nosso projeto, Ah, o nosso server, Mas vamos ver o que que vai acontecer, Adicionar, Olha o que que tá acontecendo, ó, Ele não tá rodando, não tá aparecendo os inputs, Ele tá aparecendo um unbounded field, Ah, não era pra acontecer isso, Então vamos ver como é que é a forma certa de renderizar isso aí, Eu tô apanhando um pouco porque o form que eu usava antes, Não era esse flash form, Eu deu uma mudada na documentação, É, mas a gente já descobre já, 4, Now we take form, É porque eu usava o form do flash que era, Faz um bom tempo que eu não me encho mais pra ficar, Ahm, Include me, Fire to load me, Creating form, Revit form, Configuration, Revit form, Nice key form, Example, Caio no pagina do Miguel Greenberry, E aí O estranho é que eles estão renderizando da mesma maneira que a gente Deixa eu tentar mudar esse Flask Form Ver se o Form da maneira antiga ainda está funcionando Vamos ver se vai afirmar Não, mesma coisa Devo estar errando aqui no string fill ali alguma coisa E aí Vamos ver se tem um outro exemplo aqui Eita, página limpa, cara Engraçado que os caras estão usando tudo igual a gente aqui E aí 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 Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Número de episódios Deve estar com outro nome Episódio de esse number Eu coloquei episódio desse number Eu errei Pronto Aí ó Agora sim tá funcionando O que a gente queria que funcionasse Agora eu vou dar o teste de novo Cara, que vacilo Esqueci de um parênteses Esse é o problema de gravar A aula sozinho, gente Como eu sempre digo pra vocês Se eu gravar aula com vocês Vocês me corrigem É legal isso Se eu gravar sozinho é meio chato Bem Vamos ver agora Agora ele tá reclamando Mas agora tá reclamando provavelmente De outra coisa De outra coisa Vamos ver aqui O que tá rolando Tá reclamando Tá no mesmo erro Tá Tá no mesmo erro Mas ele Provavelmente tá reclamando outra coisa Vamos lá Vamos lá Tá, ele vai procurar esse field No nosso template Vamos ver se existe esse field No nosso template Ponto Ah Replace Barra n Colocar, tá muito chato aqui né Se eu colocar um data normal O que acontece Vou trazer um bytes Data ponto Para que não tenha nenhum método Que facilita a minha vida aqui Title Translate Puta Eu já pego um string Response Se ponto Data Isso aqui não tem outra coisa Vem fofo Ponto text Por exemplo Ponto JSON Status Vari Content XMD5 Content Type Data Date Content Language Content Code Show 7 É Não tem Response Ponto Content Mais um cartão Data Mas dá pra fazer o seguinte Dá pra fazer uma gambeta Que eu costumo fazer Não tá enchendo muito o saco Só pensando Content Igual Aí você põe o if Open Fire.fml Vamos gravar essas coisas no arquivo F.write Content Daí a gente lê o arquivo Vai ficar muito mais fácil Cadê o arquivo? Provavelmente vai estar na pasta do teste Ah não, tem aqui Ó Muito mais fácil Já vem formatar Bonito Tá Bem Ok Ó O que que acontece Antes a gente tinha Serename Em todos os caras Agora a gente não tem Então a gente vai Escrever Dessa maneira aqui Os campos que a gente quer É o input name Input description Vai ter que mudar o teste Tá Ó O que a gente quer é isso 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 Tá A gente quer que apareça todos os campos No formulário Esse teste serve pra isso É No nosso HTML Ok Esse campo aqui Esse campo aqui E o outro campo aqui Beleza Agora tudo vai funcionar bonito Pelo menos esse teste aqui O outro não sei Ah Agora tá tudo lindo Tudo verdinho Bem Ok Então a gente adicionou O nosso formulário E a gente colocou ele na tela Só que tem um detalhe Ah Agora Quando a gente receber Esse formulário Receber esses dados Não vai funcionar Não vai funcionar Vai funcionar Por quê Se bem que aqui Tá fazendo o ABD E tá funcionando Bizarro Porque tem outra forma De a gente fazer funcionar Tá Vamos até fazer um teste Como o teste não quebrou Vamos fazer um teste real Aqui Vamos lá no servidor Vamos dizer não seria alto Nome Ah Preacher Descissão Preacher Autor Sei lá Não sei Número de episódios Até agora deve ter uns 15 Ano 2016 Salvar Opa Opa, opa, opa SQL Alchemy Ah Agora aconteceu O erro que eu queria Que acontecesse Olha o que aconteceu Ele tá falando assim Cara Deu um integrity error aqui Porque a hora que você fez o post Ele tá falando Que as colunas Tão nulas Ou assim O name tá nulo Description tá nulo Episódio de number tá nulo Agora a gente tem que descobrir Por que o nosso teste Tá funcionando Quando não era pra estar Hum Esse é um problema Ah Porque aqui O que que acontece Hum Já peguei O problema O teste Ele tá preparado Pra receber um campo Chamado Siri name Tá Só que o nome Do nosso campo agora Se chama name Não siri name Nosso autor Se chama Autor Não se chama Siri autor Tá Então A gente vai ter que arrumar Esse teste primeiro Do post Add E depois Fazer ele passar Tá É isso que tá dando problema Então vamos lá Vamos apagar Esses nomes Que Os nomes dos campos mudaram Então description Tá Name Description Aí depois vem o author Depois vem episódios Episódios Numbers Sei lá 60 Center E Aí Year A gente vai colocar aqui Ah Um date time Ponto date Aliás Só um ponto date Só um date Só 2011 Ah 2011 1 1 1 Certo E Agora vai dar pau Provavelmente Nosso teste Não vai passar Deu problema Certo Deu o mesmo erro Que deu Na interface Que a gente foi testar agora Integrity Erro O que que deu esse erro Bom Tá esperando receber Alguns campos Que tem alguns nomes Específicos E ele recebeu outros campos Que tem outros nomes Tá Deixa eu até apagar esse file Que era só um teste Ok Ah E como é que a gente vai resolver isso A gente vai lá Na nossa view No request método post A gente precisa do validate também Tá End Form Ponto Validate Porque o form tem que estar válido Pra ele poder chegar aqui pra baixo Tá E daí a gente vai pegar Os nossos campos Que a gente quer Não vão ser mais esses campos Form Ponto É Name Ponto Date Não Data Tá Form Ponto Description Ponto Data Aqui Form Ponto Autor Ponto Data E Form Ponto Episodes Number Ponto Data Tá faltando um year Que a gente adicionou por último Year Year E aí ele vai criar um modelo De dados E depois salvar esse modelo E dar um commit Tá Adicionar esse objeto no banco E dar um commit Aqui tá faltando só o year Inclusive eu falei pra vocês Fazerem esses exercícios de adicionar o year Na semana passada Quem me fez Depois me dá um toque Tipo mostra como fez E tal É legal Porque ali a gente consegue Ver se esses textos ficaram diferente Do que eu tava pensando E tal Uma conversa bacana Ok Vamos rodar novamente o nosso teste Opa Falhou Ah SQLite Date Type Only Except Python Date Objects Ah Então deu eu Que a gente queria Certo Ó O que ele tá falando O SQLite Tá rodando SQLite Acho que tá rodando SQLite Só no teste Ok Não tem problema A gente tá usando SQLite no teste E o postgre No 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 Ambiente de produção E no desenvolvimento Não tem problema Ah Então assim Ele tá falando Cara O SQLite Date Type Somente aceita Python Date Objects Na entrada Então ele tá falando Insert into TvSiri Name Description Num Autor Vailous Autor Aí ele mostra os dados que eu passei Aí o year É um date Então ele tá reclamando aqui Que ele não é um date No modelo Tá Aliás No modelo não No form Tá falando que esse form Tá com problema Que Ele tá falando que é um string field E no modo Ele tá falando que é um date Ele fala Cara Não dá Entendeu Não dá pra você colocar Um string field Num date Certo E provavelmente O episodes number Ele vai reclamar também Que a gente colocou String field Então como é que a gente Arruma isso A gente vai ter que colocar Um Date field A vez de string field Tá Ó Vamos colocar Um date field Date field No year Ó que beleza E vamos Rodar o teste Normalmente Passou Ó que lindo Ixi Perfeito Cara Agora A gente tem Uma outra coisa Que temos que fazer O nosso campo Que tá lá No nosso formulário Ele gerou um input Talvez A gente tenha que colocar Um JavaScriptzinho Lá Pra aparecer a data Pro cara Se não Vai ficar meio esquisito Porque pode A gente aplicar Coisa Aqui ó Tá Dá pra gente ir melhorando Isso depois Ao passar do tempo Ao passar do tempo Se eu colocar Esse valor aqui Vai ficar esquisito Vamos colocar lá De novo Creature A descrição Creature Ano Alter Não sei Os ódios E ano 2016 Salvar Ó o que aconteceu Não salva Então Por que não salva Porque a gente Não Não Tá Com o cara Válido Lembra O que aconteceu Aqui A gente falou Cara Quando você recebeu O post E o form for Válido Você Redireciona E E salva Salva os dados Só que O formulário Não é válido Só que ele também Não tá exibindo O erro Isso não é legal Vamos fazer Com que esse formulário Exiba os erros Pra gente Que legal A gente tem Uma receitinha De bolo Aqui Ó Forever Tem uma forma Melhor De fazer Isso Deixa eu ver Aqui Daí provavelmente Vai quebrar O nosso teste Porque A gente Pode até criar Um caso De erro Aqui Ó Acho que Vamos fazer Isso primeiro Pra ser mais Correto Test post Add With With Invalid Data With Invalid Data Tá Game of Thrones Wordmarking Pra gravar O year Eu vou colocar Uma string Aqui Só pra vocês Verem Que vai acontecer 2011 01 01 Aqui vai dar problema Tem que dar problema Tem que dar problema Opa Não deu problema Então vou colocar Um monte de letra A Aqui Ah Deu problema Porque O que acontece Aquele formato De data Ele é aceito Pelo formulário Então Eu coloquei Um monte de A Aqui E aí Ele tem que dar erro O Status code Vai ser 200 E o Result count Vai ser 0 Aí Ah O 200 No caso Significa que Ele não trocou De página O 302 Significa que Ele trocou De página Quando tudo Dá certo Ele troca De página Quando dá errado Ele retorna 200 E não troca De página Então Nesse caso Ele não trocou De página E ele não salvou Nada no banco Porque aqui A gente está olhando Se ele salvou Alguma coisa No banco Tá É Bem Ok Então a gente já tem O primeiro passo Aqui O próximo passo É mostrar O erro Para o usuário Mostrar Qual dado É inválido Então Vamos fazer Isso No nosso form Só que aqui Primeiro Vou fazer Manual Que eu não Vou lembrar Como que faz Da maneira Bonita Vamos colocar aqui Form Ear Error Só para a gente Ver como que Mostra na tela Isso Depois a gente Faz de uma maneira Mais bonitinha Opa Tá parado O server Start all server Salvar Ah Olha o que ele escreve Ó Not Valid Date Vale Porra Em inglês Né Tinha que ser Em português Né Como a gente Consegue traduzir Isso Translate Form Error Messages Wtfax Internacionalization Ó lá Record Provide Não sei o que Message Translate Buildin Message É isso que a gente Quer A gente Quer Os Buildings My Translations Get Text String Puta Vai dar Meio Vai ficar Meio Rolê Fazer Isso Viu Gente Base Form Languages Translation Puta Não gostei Disso Vou ter que Traduzir Na mão Na real Esse cara MyTranslations Quando você Chamar ele O GetTranslations Ali A gente vai ter Que ter um arquivo De tradução Onde Vai ter uma Representação Falando O que que é A String Em Inglês E o que que é String Em Português Meio Chato Isso Viu Por enquanto Vamos deixar Em inglês Mesmo Mas Depois Vamos tentar Trabalhar Em cima Dessa tradução Porque Não é legal Ficar em inglês Até porque O sistema Tem Português Bem Vamos Só Continuar Aqui Nosso exemplo Esse negócio Que tá bem Feinho Também Tem Uma coluna MD6 Aqui Acho que Podia ter Um campo MD6 Embaixo Ou na frente Vou fazer Vou arrumar Aqui Não Vou fazer Esse depois Vai Senão Vai perder O foco Do Do Commit Que a gente Tá fazendo Tá Então Vamos fazer Assim Aqui Por enquanto Tá Depois A gente Vai dar Uma melhor Para A forma Mais bonita Form Error Em Form Errors Exibe O error Que aí Ele vai dar Uma lista De erros No form Year Errors E aqui Ele vai Tratar Essa lista De errors Um por um Not Not Valid Date Certo Aí Para não Ficar Tão Esquisito A gente Pode Colocar Um UL Também Coloca Aqui Para If Form Errors Eu abro O L E aqui Vai ser Um LI Para fazer Uma listinha Bonitinha Para O Usuário End If Aí Melhorou Tá Not Valid Date Vem Agora O que é Meio chato É que Eu vou ter Que fazer Para os Entres Prontos Que eu não Gosto Muito De fazer Quando Dá Repetição De Código Episode Number Depois A gente Vai melhorando Isso Por enquanto A gente Vai deixar Assim For Error Alter Beleza Description E aí O Name Ok Tá tudo lá As validações Agora Estão Falando Que não É uma Data Válida E A gente Pode Botar Uma Informaçãozinha Para o Usuário Falando Qual É a Data Válida Small Formato Formato Mnbd Depois o ideal é fazer uma validação para o JavaScript Mas por enquanto Deixar Mas por enquanto eu não deixo assim mesmo Só informando como é que o cara tem que preencher a data Porque esse campo a gente viu que é aceito 2016 0101 0101 Salvar Opa Aqui que não está indo Também não está voltando o erro Muito estranho isso Vamos ver aqui o que aconteceu Qual que é o erro agora Qual que é o erro agora É Port IPDB 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 73 Aí Chamou o 73 Forma.error Olha o que aconteceu aqui CSRF Token Missing Hum Que que aconteceu Então A gente Está falando que no dev No ambiente de desenvolvimento A gente vai usar o CSRF Token Certo Porém A gente não Colocou o CSRF Token No template Então a gente vai precisar Colocar o CSRF Token No template Hum Como é que a gente faz isso Primeiro A gente tem que colocar Esse carinha Lá Na nossa app Tá Para que tudo funcione Na criação Na criação da nossa app Que é lá no Core Init Não Core DivSeries Init A gente tem que colocar Esse carinha aqui CSRF Protect Tá Que eu vou colocar No exit Que já é A nossa O nosso módulo Para coisas externas Inclusive o SQL Como está aqui Eu vou deixar O CSRF Também aqui Tá Então Esse cara Ele vai gerar Um hash Para mim Do CSRF Vocês já vão Ver Como isso vai funcionar Ó Se vocês forem ver O formulário Como ele está Agora Exibir pode Fonte da página O formulário Ele está assim Ó Tá Tá Bem simplesinho E Não tem nenhum Token Nesse formulário Como é que funciona O CSRF Ele coloca um token Nesse formulário E A aplicação Consegue Reconhecer Que Quando você Enviar Esse formulário Esse formulário Faz parte da aplicação Ele reconhece Pelo token Sabe Porque assim O token Ele é gerado Cada vez que o form É aberto E quem gera Esse token É a própria aplicação Então só a aplicação Conhece esse token E assim Ele consegue Identificar os forms Que são Da aplicação Tá Então por isso Que você não consegue Mandar requisições De fora da aplicação Para fingir Que é o seu form Entendeu É Caso vocês achem isso Muito complexo Depois mandem e-mail Me perguntem Que eu explico Com mais detalhes Agora vocês vão ver Que vai ter uma diferença Bem grande Na nossa No nosso formulário Que agora Quando eu implementar Esse token aqui O O token vai aparecer No formulário E ele vai mudar Toda vez Cada Cada vez Que eu gerar o formulário Só deixa eu ver Como é que eu registro Isso aqui Ó No create app Eu tô usando o modelinho Que tá aqui ó Que é o que a gente já Já é o comum Do flash Tá Ó Que belezinha Beleza Vamos lá Ok Agora vamos no add E vamos ver O que que aconteceu com ele O que que ele mudou Ó Exibir o código fonte Não mudou nada ainda Certo? Por que que não mudou nada? Porque eu não coloquei o token lá Eu tenho que colocar o token Na aplicação Depois eu tenho que colocar Este campinho aqui ó Com o CSRF token Ou dessa maneira Ou dessa maneira Dá pra escolher Tá? Eu acho Que eu vou preferir Colocar desta maneira aqui Eu só não sei se ele vai estar Escondendo bonitinho Vamos ver aqui Se ele vai funcionar bonitinho Dessa maneira Se não funcionar Eu vou usar da outra Só pra gente não ter muito trabalho Ó Com o input aqui Bem embaixo do nosso for Um campo Com um type hidden Vai ser escondido O token E o value E o value dele vai ser o CSRF Certo? Vamos ver Aqui Que já não sei Vou tirar esse 73 Que eu vou deixar Só aqui Views Ok Exibir código fonte Ó Que que aconteceu Ó Então Ele vai gerar um token Aqui Pro form Toda vez que o form for gerado Ó Se eu der um F5 Vai mudar Olha o final dele Olha o final dele Vamos pegar o token inteiro Vou salvar aqui Só pra gente comparar Ó Perceberam que mudou? Então Cada vez que eu der um F5 No formulário Vai ser outro token Outro token Outro token Outro token Vou adicionar de novo Vamos ver se vai adicionar Salvar Opa CSRF token missing or incorrect Hummm Então Acho que não funcionou desse jeito Que eu ia colocar Vou tentar usar esse Do form aqui Ah Tentar usar dessa maneira aqui Deixa eu ir dar quase na mesma Na verdade eu tô tentando usar O cara errado Porque na verdade O objeto que a gente tem aqui É o form mesmo Ah Então Eu tô viajando na MS Vamos ver Como é que ficou O código fonte De novo Ó Ele é bem ensinado Que tava antes Tá Vamos ver se vai funcionar É Preacher 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 Não sei Como é Se precisa Salvar Bad Request De novo Peraí Então Tem alguma coisa errada Que eu estou fazendo Aqui na implementação Hum 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 Será que eu esqueci algum momento? Vamos dar uma colada aqui do Pai Dojo Do Pai Dojo Pai Dojo Uma estrutura muito parecida com esse projeto que a gente tá mexendo Não Não Csrf Enibletru Deixa eu ver aqui Enibletru Só no meu teste que tá falso Ok Tem um template Vamos ver como é que eu fiz Ah Pai Dojo Tem um template Só no porto Um template Tem um template Tá Forms Csrf Tudo Aqui Aqui eu tenho vários form groups Imagino que seja Esse O rl4 Que tá aqui na diferença Ah Vamos ver É O action Tá vazio Fica o rl4 Aí a gente tem o Core Addb Então aqui Vai ser a chamada Da nossa view Tá Core Addb É O Form Vai enviar os dados Pra core Addb O addb Não tem parâmetro Se eu não estou enganando Vamos ver O addb Não tem parâmetro Beleza Addb Tá Vou remover esse cara aqui E vamos ver se vai dar certo E vamos ver se vai dar certo Esse cara Esse cara É meio difícil Não tem muito como fazer o teste com ele Por isso que eu Estou fazendo na mão Por que? Porque a gente não usa O CSRF no teste No teste Né Então não tem como a gente fazer essa simulação Só vai Badrequest Ai caramba Deixa eu parar se eu ver aqui Deixa eu parar se eu ver aqui Não tem como esquisito Ah não ta querendo morrer Ahn Hum Ahn 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 A A Sono já ta batendo Gente Ahn Vamos aplicar pra pensar Hmm Desse Ahn O que é isso? E aí 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 Caramba Caramba Vamos ver como é que tá a implementação desse cara aqui FIDOZO INIT CSRF INCLUDE CHECK CSRF INIT CHECK CSRF PROTECT O PONET MIR está igual FIDOZO INIT CHECK CSRF PROTECT Vamos ver o form Como é que está Vamos ver o form Está bem similar também Muito similar A diferença é que eu estou usando form Estou usando FASC FORM Será que a diferença é essa? Vamos ver Esse FASC FORM eu não usei na verdade Como a documentação está Eu podia usar Eu preferiria usar Vamos ver se funciona com FASC FORM Depois qualquer coisa A gente tenta usar com FASC FORM Ah Creature Creature Não Caramba Caramba Uma coisa que eu estou errando aqui Que eu não estou sabendo o que é Ah Está a mesma coisa aqui Ainda 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 Estou Ainda como é que é o requirement as vezes pode ser isso também requirement, development, não, é biz fastwtf, 012 vai ser mais novo 013 estranho que está na documentação e o caso se lembra se a serra de protet cheque da foi falsa será que é um login? será que é um login? could be a making page por aqui, por aqui oi vou deixar oi ou não ou não ou não ou não ou não E aí E aí Vou tentar isso gente Se não for isso Depois eu vou comentar a solução Só que agora no momento Eu já estou começando a ficar com sono Então a gente deixa pra outra aula E pra outro vídeo Sobra Não, não está rolando Teoricamente seria só isso Que o pai dojo está desse jeito E aí 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 Vou dar esse Demit Salvar Aqui funciona tudo bem Porque aqui Porque aqui ele não está usando CSRF Eu nem teria como Deu nenhum trabalho Deixa eu dar um latecrime aqui Deixa eu apagar os binários do Python Ficam perdidos aí Pode ser isso também Acho pouco provável Mas Maravilha Arroba Eu vou botar E aí vai ser uma vai ser uma serra Deixa eu ver como é que está o circuito aqui do quadro do ojo, pode ser isso também. Ah, tem um circuito aqui de respeito, ah, aqui também, pô. Vou soltar as notas, não creio que seja isso, mas vou tentar o que vai acontecer aqui. Beleza, se não rolar, vou deixar o component posterior, não. Bom, gente, então, infelizmente, não funcionou nessa parte, depois eu vou ver o que está acontecendo nisso, mas assim, o Pi 2 está funcionando de boa. Então, talvez seja alguma coisa a ver com a versão do Flask WTF. Ah, não, não creio que seja um problema muito sério, mas eu não vou conseguir resolver agora. Até porque está me dando sono, gravar sozinho dá mais sono ainda. Bem, gente, então, vamos ficando por aí e depois eu posto essa solução, tá? Sobre a melhoria do código, agora, no momento que está bem engatilhado as coisas, eu acho que eu não vou gravar mais vídeos, pelo menos desse código. Ah, eu vou progredir, vou melhorar com ele, mas vai continuar sem vídeo. Em caso de dúvidas, vocês vão me perguntando. Quando eu fizer alguma modificação, eu aviso o pessoal do grupo, tá? Mando um e-mail, alguma coisa, avisando que teve alguma modificação, se for uma coisa significativa, e aí vocês acompanham por lá. Beleza? Então, é isso aí, galera. Vamos ficando por aí. E, basicamente, de acordo com o meu planejamento, essa é a última aula do ano. Então, Feliz Natal. Feliz Ano Novo. E ano que vem, não sei o que vai rolar. Tipo, a gente vai pensar alguma coisa aí pra gente fazer, tá? Então, é isso aí. Falou, galera. Boa noite. Boa noite.